Das eleições para a saúde, a primeira radiocirurgia foi realizada em Uberlândia. O procedimento está disponível para pacientes do SUS. Luciane Oliveira chega com as informações agora. Luciane, um procedimento pioneiro por aqui na região. Boa noite para você. Boa noite para você, Luciane, para nos acompanhar. Realmente, é um procedimento pioneiro, o primeiro do tipo aqui no Triângulo Mineiro, num raio de 500 quilômetros, é o primeiro hospital que está oferecendo esse procedimento que pode auxiliar muitos pacientes que tratam câncer, principalmente quem tem metástase no cérebro. Indicado para esses pacientes, é uma cirurgia rápida, que não tem cortes, indolor, a recuperação também é pronta à recuperação. Então, geralmente, os pacientes que tratam com radioterapia, eles fazem cerca de 10 sessões com essa cirurgia, essa radiocirurgia, é possível tratar, eliminar o tumor com apenas uma sessão. Isso é ótimo porque os pacientes, às vezes, sofrem com efeitos coleterais e fazendo essa radiocirurgia, eles conseguem, então, ter menos efeitos, não precisam ficar socando de outras cidades, vindo para cá para poder fazer essas sessões. Então, é uma inovação que vai ser muito bom para todos os pacientes que tratam câncer aqui na região, mas para poder passar por esse procedimento, é preciso antes ter uma indicação médica. O médico tem que indicar esse procedimento e, como eu falei, é mais indicado para quem tem metástase no cérebro. E assim, é uma cirurgia muito rápida, no máximo 20 minutos, uma inovação muito boa para a saúde aqui da região. Então, eu volto com você. Tá certo, Luciana. A Luciana, inclusive, conversou com um dos médicos que é responsável. Então, vou passar aqui na sua frente um pouco, Luciana, porque eu sei que você conversou com o médico responsável pelo procedimento. É o que vamos ver agora. O Triângulo Mineiro, em um raio de 500 quilômetros, em Minas Gerais, é o único hospital que dispõe dessa técnica, 100% gratuita, que nós fazemos totalmente pelo SUS. E para os pacientes, outros pacientes só vão encontrar essa técnica em Belo Horizonte ou em regiões mais distantes. E da rede EBSER, também é importante a gente dizer que é o único hospital que realiza essa técnica de radicirurgia. Eu costumo dizer para os pacientes que o tratamento é semelhante a um exame de raio-x. A radiação, a gente utiliza um feixe de fótons, que é muito semelhante ao raio-x, mas com uma energia muito maior. Mesmo assim, é um procedimento totalmente indolor, muito tranquilo, que a gente gasta mesmo de máquina e equipamento ligado de 2 a 3 minutos para poder fazer esse tratamento. É invisível e dolor, o paciente fica totalmente confortável, sem nenhum efeito colateral imediato.